Mano, que raiva, mano. Tô em choque, mano. Tava andando com a minha moto ali, mano. Aí veio o mirimbondo aqui, velho. Me pecou, passei a mão, tirei o ferrão, passei a mão. Tava desse jeito, mano, mirimbondo. Tava, 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 tava. Tava, 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 tava. Tava, tava, tava. Tava, 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 t A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL